Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E hoje eu vou puxar umas orelhas aqui de novo, tá bom? Porque tem muita gente achando que vai ficar de braço cruzado e as coisas vão acontecer. Gente, cai na real, entendeu? A vida não é assim não. Você precisa entrar em ação até mesmo para o universo perceber. Opa, o que essa pessoa quer? Se você fica só de braço cruzado, sem fazer nada e tudo mais, o seu subconsciente, o universo, não tem uma métrica, sabe? Não tem uma meta, não tem um caminho para deixar claro para você seguir. Por que você só fica de braço cruzado reclamando da situação que você está? Então para com isso, entendeu, criatura? Para com isso e investe em agir, sabe? É um investimento que você faz. Entra em ação, seja no seu trabalho, seja no novo negócio que você está criando aí, entendeu? Seja nos relacionamentos, seja nos jogos da loteria. Tem tanta gente querendo ganhar na loteria aqui, né? Me perdoe o palavrão, mas tem tanta gente tentando ganhar na porra da loteria aqui. Você está entendendo? Mas não quer jogar. Ah, não quer gastar dois reais na Lutão Fácil. Ah, eu não quero gastar seis reais na Lutão Fácil. Jogando três bilhetes ali, entendeu? E depois quer ganhar. Aí chega na hora do concurso lá, não ganhou nada, nem fica a loteria no função. Mas como, criatura? Se você não jogou, se você não entrou em ação, entendeu? Não deixa o tio Martins estressado aqui. Não me estressa, não. Entendeu? Eu quero ficar... Ah, eu quero ficar zen aqui agora. Eu quero ficar de boa, feliz aqui, gravando para vocês. Não me estressa, não. Tá? Você não me estressa, não, porque eu desligo isso aqui tudo. Entendeu? Eu vou te falar mais uma vez. Se você quer alguma coisa para essa sua vida, você precisa entrar em ação. Você quer ganhar na loteria? Vai lá, compra. Me perdoe. Compre a porra do bilhete. Vai lá e joga. Entendeu? Ah, e quer arrumar um namorado? Quer arrumar um namorado? Vai lá e começa a conversar com a pessoa. Vai lá e começa a sair mais para os lugares. Sai dessa toca da sua casa, criatura. Onde é um mundo gigantesco para você lá de fora. Ah, eu quero expandir a minha mentalidade, a minha espiritualidade. Quero ser uma pessoa mais prósima. Então, investe em você. Entendeu? Ah, lembrando aqui, pessoal, que a Blackford aqui já começou aqui do canal. Tá bom? Como vocês sabem, o treinamento é R$345,00, né? Mas eu vou fazer aqui por R$87,00 para você ter acesso lá a essas aulas exclusivas. Tem mais de 20 aulas lá. Tem 25 aulas até então, né? Vão ser postadas novas aulas. É um curso vitalício também. Não é só aquele curso e tudo mais. E o melhor, depois eu vou selecionar. Fique atento ao seu e-mail na hora da compra. Porque é nele que você vai receber o acesso. E é nele que eu vou estar mandando o e-mail para você informando se você ganhou ou não acesso à consultoria. Porque toda semana vai ter aqui um sorteio exclusivo para você ter uma consultoria grátis. Tá bom? Então não perca essa oportunidade. Está muito baratinho. É um único pagamento. Na hora, se você pagar pelo cartão, você já recebe lá o acesso para ter entrando dentro da plataforma. Se for por boleto, é um dia que você leva aí para estar recebendo o material no seu e-mail também. Tá bom? O interessante é, haja. Haja, entendeu? É isso que a gente está falando aqui agora. Quer transformar a sua vida? Tem muito áudio de reprogramação mental. Tem muitas técnicas, muito top para você mexer com a sua imaginação, com a sua visualização. E realmente trazer dinheiro para a sua vida. Então é só você colocar o fone e ficar escutando aquilo lá. Enquanto você anda a luz, enquanto você faz qualquer coisa, que o seu cérebro vai ser reprogramado. Entendeu? Coloque em prática. Escuta as aulas lá dentro que você vai ter um resultado absurdo. Entendeu? Rapidamente você vai subir aí no seu patamar financeiro. Tá bom? O link está aqui na descrição. Aproveite, porque a qualquer momento eu vou excluir esse valor de novo, bem baixinho, e colocar um valor bem mais alto de novo. Tá bom? Então, entenda uma coisa. Deus, o universo, ele trabalha através de você, criatura. Não pense assim, ah, eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito no universo. Eu vou ficar quietinho aqui agora. E tudo vai acontecer. Não é assim. Você precisa sair de casa. Entendeu? Se você quer ganhar na loteria, você precisa sair da sua casa e ir lá jogar. Ou se não entrar pela internet e jogar, também tem jeito, né? Mas você precisa entrar em ação. Entenda uma coisa. Se você quer algo, por exemplo, você quer um carro, quer mais dinheiro. Se você não entrar em ação e não for até onde tem o dinheiro ali, não vai ter como chegar para você. Entendeu? É a mesma coisa de você. Vamos supor que você perde a sua chave em algum lugar da sua casa. Entendeu? Só que aí, vamos supor que você perde a sua chave lá no quintal da sua casa. Aí, beleza. Só que aí, chega uma pessoa e fala assim, o que você está procurando aí? Você está lá na cozinha procurando. Você perdeu no quintal, mas está lá na cozinha. Aí, a pessoa pergunta, o que você está procurando? Eu estou procurando a minha chave. Você perdeu? Eu perdi lá no quintal. Ah, mas por que você está procurando aqui, sendo que está lá no quintal? Ah, porque aqui está mais claro. Você entende o que eu estou falando? A gente não quer colocar a nossa força para fora ali de enfrentar o que no começo é desconfortável. Como ir para o campo de batalha. Entendeu? Como começar a jogar na loteria. A investir. Que, aliás, também tem um curso muito top aqui para você acertar 95% de chance na Loto Fácil. É o que me permite ganhar aí mais de R$ 2.000 por semana nesses jogos. Tá bom? Então, basta clicar aí no link na descrição. Aproveite a Black Friday porque está muito baratinho também. Tá bom? Então, você tem que entender que, no primeiro momento, você tem que ir contra as suas crenças. Você tem que ir contra aquilo que foi ensinado para você e agir conforme você quer ser. Como o Neville Goldard fala, né? Agir como se você já tivesse aquela vida, já tivesse aquela conta bancária recheada. Como se você já tivesse tudo isso. Mas você precisa aceitar aquilo e agir. Se misturar com as outras pessoas no mundo dessa forma, com essa mentalidade. Entendeu? Vamos parar com esse coitadismo. Chega de ser coitada. Chega de ser um coitado. O mundo é seu. Aproveite. A vida é um sopro. Aproveite enquanto é tempo. Tá bom? Um grande abraço para você do Tio Martins. E até daqui a pouquinho aqui dentro do curso ou nos próximos vídeos. Tá bom? Grande abraço. Tio Martins. Tio Martins. Tio Martins.